Olá, amores! Tudo bom com vocês? Canal Tereza Costa. E aí, firme na ideia de continuar fitness saudável com o CET? Beleza! Você tá com aquele probleminha de intolerância à lactosa? E quer mudar um pouco aí e diminuir o consumo de lactose na sua alimentação? Então, hoje eu trago aqui uma dica de como fazer o seu leite vegetal, tá bom? Hoje tá ensinando aqui passo a passo pra vocês como se faz. Continuem no canal comigo. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho e deixa o seu like, tá bom? Vai lá nos comentários, me manda um ojo, tchau! E deixe qualquer dica lá que você tenha pra compartilhar comigo, tá bom? Bom, então vamos aprender a fazer um leite vegetal maravilhoso que vai ajudar muito vocês aí no processo de emagrecimento, de alimentação saudável. E hoje eu vou dividir com vocês aqui o nosso maravilhoso corpo. Que não sou certo pra fazer o leite vegetal, né, gente? Dele a gente extrai vários benefícios. Várias coisas, vamos lá! O leite de coco, o óleo de coco, a farinha de coco. E na casca do coco, pra galera que trabalha com artesanato, o pessoal faz carteira, faz bolsa. Gente, faz feridão de cabelo. Essa fruta é maravilhosa! Então você precisa de o que pra fazer o leite de coco? Um coco simples e 750 ml de água morna, tá? Vamos botar aqui dentro, aqui eu já tenho 650 ml. Eu vou colocar mais 500 ml. E eu vou colocar o meu coco aqui dentro. Olha que maravilha! Pronto! Meu coco está aqui. Vou gravar, né, pra minha segurança. Trava aqui o meu liquidificador. O meu de ferro, o de vidro, é o mais indicado pra fazer esse tipo de alinhamento quente, tá? E você precisa também daquele paninho de grato que você usa apenas pra cozinhar, que é tirar o excesso de líquidos, de legumes, como a couve-flor, como o brócolis, pra fazer receitas, é interessante. Eu vou usar pra espremer e tirar um leite de coco. Aí é só você ligar o liquidificador e deixar ele trabalhar. Olha só, amores, o liquidificador trabalhou. Olha como foi rápido e fácil. Agora, ó, tá batidinho. É só coar. E o seu leite de coco vai estar pronto. Vou fazer esse processo de coar, como eu falei pra vocês, tá? Você tem que ter aí um paninho de grato, que você tenha na sua cozinha, que é só pra isso. Só pra você usar pra fazer esse tipo de retirada aí de líquido, de alinhamento. Aí você vai pôr aí com bastante cuidado pra não se firmar, tá? Aqui no... Nesse pano de trato. E fazer o processo pra coar. Fiz aqui, ó, o nosso leite de coco. Olha o que ficou. Parece leite mesmo, né, gente? Ó. Tá? E aí você pode tomar ele desse jeitinho como está. Morninho. Acrescenta aí o seu adoçante. Pode acrescentar aqui uma canela. Um café com leite. Um chocolate... É... Chocolate amargo. Você pode também acrescentar cacau em pó, né? 100% cacau. Enfim. Várias coisas que você pode, é claro, fazer. E usufruir aí do nosso maravilhoso leite de coco. Nossa, gente. Delícia. Muito bom mesmo. Bem saboroso, tá? Aproveitei aqui meu leite de coco. Aí sobrou esse farelinho aqui do coco que eu bati. Vai jogar fora? Não. Claro que não. Pegue esse farelinho de coco. Coloca no seu forno a 180 graus por 10 minutos. Mexe de vez em quando pra não queimar, né? E aí você vai ter a sua farinha de coco, tá? É só você embalar, datar. Vale aí por 3 meses. Olha que maravilha. Gostou das dicas, amores? Então, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like. Tchau. E aí E aí E aí E aí